Olá meus queridos, tudo bem? Olha, Lula e companhia agem nos bastidores para incitar a militância a baderna pelas ruas do Brasil. E olha, pelo que foi apurado, aponta que ele já adota as velhas práticas, como alianças com empresários amigos, reaproximação com partidos fisiológicos e até guerrilha pela internet. É o bandido destilando ódio, querendo provar o improvável, cheio de rancor no coração e querendo vingança. E olha só, há planos já em processo de gestação, como a reunião de empresários ligado à esquerda para bancar campanhas já no próximo ano, onde Lula e o PT tentarão avançar no maior número de cidades possível. Entre os empresários procurados está o senhor José Seripieri Júnior, dono da Qualicorp, maior administradora de benefícios na área da saúde. Quem já tem contribuído financeiramente é a empresária Rosane Gutijar, do ramo da educação. Em abril deste ano, ela torrou R$ 227 mil no leilão de fotografias, autografada por Lula, o bandidão da propina. O dinheiro foi revertido para os cofres do Instituto Lula, mas não parou por aí. Rosane está disposta a desembolsar mensalmente em forma de doação R$ 100 mil ao PT. Aí eu pergunto, por que tanta generosidade para financiar, para bancar um bandido? Financiar uma facção criminosa? Seria bondade ou a certeza de que, se tudo der certo, o retorno será muito promissor? Outro objetivo deste bandido é reativar o financiamento da chamada imprensa amiga e de blogs aliados. Uma das operações envolve diretamente empresários ligados ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. E o ditador avalizou uma proposta aprovada por Lula para irrigar as contas de uma publicação semanal brasileira. Olha só, preste bem atenção. Boa parte do dinheiro que Lula roubou dos cofres do BNDES voltarão agora em forma de financiamento de campanha para o PT. Então, prepare-se, porque essa quadrilha voltará aos palcos políticos com as mesmas táticas. Só lembrando que foi assim que este bandido chegou ao poder em 2002 e não fez outra coisa a não ser saquear os cofres públicos deixando o Brasil à beira da falência. Então, não se deixe enganar com discursos eles inflamados dessa gente. Eles são bandidos e perigosos. Lula se mantém disposto a colocar em marcha o que explicitou em discurso em São Bernardo, logo após a sua soltura, quando disse que é preciso seguir o exemplo do que está acontecendo lá no Chile. Ou seja, quebra quebra geral no país. Eles pensam que é da forma que eles voltarão ao poder. Eles pensam. Não é resistir. Na verdade, é lutar, é atacar e não somente se defender. Afirmou Lula esse lavador de dinheiro público. Nas conversas com aliados nos últimos dias, Lula afirmou que fará de tudo para manter um ambiente inflamado nas ruas para que o presidente Bolsonaro, olha só, fique sangrando até 2022. Olha quanto ódio está destilando esse camarada, esse bandido, esse ladrão de dinheiro público. Só que ele se esquece que o senhor do Brasil não é Bolsonaro. É Deus. E contra Deus não há poder que resista. Ele se esquece disso. E eu quero ver até onde ele terá fôlego para prosseguir com todo esse ódio. E ele disse também que ficará em contato permanente com dois guerrilheiros, João Pedro Stedley, do MST, e Guilhermes Boulos, do MTST, para ajudá-lo neste intento criminoso que é o que eles querem fazer pelo Brasil afora, que é o quebra quebra. tacar fogo em ônibus, quebrar estabelecimentos, destruir monumentos, destruir patrimônio público e por aí afora. Eles querem tomar o poder na marra. Mas eu tenho certeza que eles não vão conseguir. Bom, então o que nós, brasileiros de bem, devemos fazer para vencermos esta batalha? Já vimos que as manifestações pró-Brasil, segurando faixas do tipo eu apoio Sérgio Moro, fora Gilmar e coisas do gênero, já não estão surtindo o efeito esperado e necessário. Violência nem pensar. A minha sugestão seria seguir um bom exemplo que veio lá da Bolívia, Bíblia, logo após a queda do comunista Evo Morales. O povo nas ruas empunhando uma Bíblia e clamando a Deus pela Bolívia. E olha só o que disse a presidente interina de lá. A Bíblia volta ao palácio. Pode acreditar, quando se coloca Deus à frente das batalhas, mas o resultado é certo. As muralhas caem. Os poderes se dissolvem. Pode acreditar. Funciona. Olha, eu desafio as grandes lideranças responsáveis pelas mobilizações pró-Brasil a fazer uma convocação nacional e mudando de tática. Convoque o povo a ir para as ruas apoiando uma Bíblia e clamando ao Deus Todo-Poderoso, vencedor de todas as batalhas. Façam isso e vamos esperar os resultados. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eles logo aparecerão em favor de nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Este é o desafio que eu faço para vocês em favor do nosso Brasil tão querido. Ok? Fico por aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe seus sonhos, seus projetos. Deus lhe dê saúde. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá! Música 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 Música